Você já precisou tomar Alprostadil? Hoje eu vou te explicar para que serve e quais são as características desse princípio ativo. Eu sou a Juliana Reis e esse é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Alprostadil. Para que serve o Alprostadil? Esse medicamento tem indicação para tratar e diagnosticar a disfunção erétil, doença que afeta a capacidade de manter uma ereção que seja suficiente para manter uma relação sexual satisfatória. Como funciona no organismo? A ação do Alprostadil é estimular a vasodilatação e providenciar relaxamento da musculatura lisa da estrutura erétil do pênis, iniciando sua atividade de 5 a 20 minutos após a aplicação. Quanto tempo dura o efeito? O efeito do Alprostadil dura em torno de 60 minutos. Se passar desse período de tempo, a dose da medicação deverá ser diminuída. O que causa a disfunção erétil? Problemas vasculares, diabetes, desequilíbrio hormonal, uso de drogas ilícitas, doenças neurológicas, aumento da próstata e transtornos psicológicos. Vários fatores podem ser a causa da disfunção erétil. Por esse motivo, o médico deve ser consultado para saber qual é a principal razão e qual o melhor tratamento. Qual a diferença entre disfunção erétil e ejaculação precoce? São problemas diferentes relacionados com o desempenho sexual. A disfunção erétil é quando um homem não consegue manter uma ereção por tempo suficiente para ter uma relação. Já a ejaculação precoce é quando ocorre uma ejaculação com mínimos estímulos sexuais, ocorrendo em tempo inferior a 3 minutos ou até mesmo antes da penetração. O alprostadil tem sua administração por injeção via intracavernosa, ou seja, com injeção direta ao tecido esponjoso do pênis. Após as avaliações, a causa da doença vai determinar a dose escolhida pelo médico. Qual a diferença entre citrato de sildenafila e alprostadil? Apesar de apresentarem mecanismos de ação divergentes, a sua indicação é semelhante, tratar a disfunção erétil. Porém, para que o citrato de sildenafila desempenhe a ação desejada, é necessário que ocorra também um estímulo sexual externo. Quais são os efeitos colaterais? As reações adversas que podem surgir são dores ou fibrose peniana, hematoma no local da injeção e ereção prolongada. Nem todos os pacientes que fazem uso dessa medicação irão apresentar essas reações. Isso dependerá da resposta de cada organismo. Precisa de receita? Sim, para a aquisição do alprostadil é necessária a apresentação de uma receita branca comum. Uma boa saúde sexual promove diversos benefícios, como melhora da autoestima, diminuição de estresse e melhora da imunidade. Dúvidas sobre a saúde do homem? Manda pra gente que o C.E. Responde! Manda pra gente que o C.E. Responde!